Salve, salve! Nesse vídeo eu vou te mostrar a melhor estratégia pra você que nunca pegou elite no Free Fire e tá empancado aí nesse mestre. Por com essa estratégia e essas dicas, você vai conseguir desempancar, sair desse mestre e pegar seu elite, beleza? Aqui quem tá falando do Call of Gamer, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão. Você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz. Mas tem um programa de afiliado, onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações, você vira um superstar da Inz. Olha aí, rapaz. E o diamante tá caro, né? Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire. Então corra antes que acabe, porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, eu vou estar adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. Sem enrolação, você vai começar caindo em algum local que tenha algum veículo. Mas o que eu estou fazendo aqui? Olha aqui, tá vendo aqui? Foi na sorte, cara. Podia não ter, claro, né? Eu recomendo você cair no lugar que seja mais certo. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, beleza? Porque você tem que conhecer também os espalte de veículo do jogo. Ah, beleza. Você vai pegar seu veículo e aí você vai pegar seu mapa. Calma, calma aí, rapaz. Tá muito apressadinho, tá muito amostradinho, rapaz. Pô, meu gol. Pô, entro no carro. Tchau, meu amigo. Eu fico é 10. Beleza, calma, peguei meu carro, peguei meu mapa. Todos três, rapaz. Seguindo as dicas aí. Cara, você quer mesmo pegar elite aqui no Free Fire, né, cara? Você quer pegar mesmo elite no Free Fire. Você está focado para isso. Você tem que assistir o vídeo até o final. Para pegar todas as dicas. Porque se você pegar as dicas do começo e vazar do vídeo, você vai se rodar, pô. Porque as dicas do começo não vão fazer nada. Não vão funcionar nada se não for do final, beleza? Então, galera, assistam o vídeo até o final. Essa é uma das dicas que vai te ajudar demais a pegar elite também, viu? Por quê? Depois do primeiro, você vai para o segundo mapa. Calma, calma. Rapaz, não é possível, não. Você está querendo... Eu sou o quê? Você está querendo botar um para... Ser arqueólogo, é, rapaz? Caçar tesouro, caçar coisas debaixo da terra? Calma, meu amigo, não é assim, não. Sabe por quê? Eu vou te explicar por que você vai pegar tanto o mapa do tesouro desse jeito. Tranquilo? É basicamente o seguinte. O mapa, ele te dá... Como você está vendo aqui. Capa 3 e colete 3. Além de uma arma de rush, cara, tipo a Mach 10, tá ligado? Ou uma arma R, tipo a XM8. E ainda te dá uma chupetinha, cara. Já achou muita coisa? Cara, isso não é nem perto do benefício. Que é 300. 300, cara. São 600 moedas que esse mapinha dá para... Cara, isso é muita coisa aqui. E vai te ajudar demais. Mas, moço do nível, você não tá ligado. Tá vendo aí, cara? 600 moedas vindo para o bolso. Todo o mapa que eu pego. Cara, isso aí me torna rico. E o dinheiro tá dominando o Free Fire, cara. O Free Fire tá ficando corrupto, bicho. O negócio aqui tá ficando doido. Tá ficando parecido com a vida real. O dinheiro controla tudo, rapaz. Calma, calma, calma. Que a gente vai seguir aqui um passo por vez. Daqui a pouco, eu vou te falar o... Aqui, você. O que raios que você vai fazer com essas moedas, beleza? Vai, isso aí. Eu te digo. Com essa estratégia, você vai pegar a Elite. Irmão, eu tenho praticamente certeza. Se você botar em prática tudo o que eu tô te falando aqui, você vai pegar a Elite. Cara, eu tenho certeza disso. Porque essa estratégia... Eu já peguei a Elite. Não foi uma, não. Foi duas, três vezes que eu já peguei a Elite. Tô pegando a quarta. Eu já perdi até as gotas, cara. Tá ligado com essa estratégia. Eu tô pegando agora pro inscrito. Mas se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações pra não perder nenhum espaço por vez. Porque eu quero te ajudar na ranqueada. Mas pra isso, você tem que me ajudar, te ajudar. Então se inscreva. Se inscreva, rapaz. Agora mesmo. Tá ligado? Caixinha. Vai pegando caixinha, beleza? Só não gasta seu dinheiro. Aqui, ó. Conseguir todos. Atualizar. Não gasta atualizando. E nem pra conseguir nada ali. Não gasta. Porque seu dinheiro é muito precioso. Pra você tá gastando numa caixa. Nível 1. Tá ligado? Nível 1 é osso, cara. Você não vai conseguir nada de boa ali, não, rapaz. Beleza, Cauã. Cauã. O meu mapa caiu. Lá na baixa da égua. Lá na baixa da égua, cara. O que que eu faço? O que que eu... E agora? Cara, você já pegou uns 3, 4? Tá de boa. Não precisa... Calma. Você já tem uns 2 mil moedas. Uma 2 mil moedas. Não precisa pegar mais. Fica de boa. Você já deve tá de ir com raiva de mim, Cauã. O meu mapa, cara. Tá dando um no norte e outro no sul. Que acha que eu... Como é que eu vou pegar esses mapas tudo? Cara, se eu dar muito... Se cair muito longe. E você não tiver 2 mil moedas. Você vai pegar. Não tem nada melhor pra fazer. Mas se você já tiver umas 2, 3, 4 mil moedas. Aí você já... Já é o Elon Musk. Já, cara. Já é o Elon Musk. Já é o Elon Musk. Tá ligado? Cara, isso vai te ajudar demais. Lá pra frente. No loot. Tranquilo? Eu também não recomendo você ficar muito no gás. Você pode ir no gás pra pegar uma coisinha ou outra. Mas, mas... Não é bom ficar no gás. Tá ligado? Cara. Beleza. Beleza, Cauã. Eu tô ligado. A gente fez a rotação do mapa no começo. Esse foi o primeiro passo. Antes da gente ir pro segundo passo. Eu quero te falar uma coisa. Que realmente... Ela ajuda. Tanto quanto a estratégia. Que são os personagens. Claro, meu amigo. Essas criaturinhas. Esses cidadãos. Esses personagens. Eles ajudam como uma estratégia. Se você fizer tudo certinho. Sem personagem. Vai ser muito mais muito difícil. Você ganha a ponta. Você pega a elite. Tá ligado? Cara, o personagem. Ele faz metade do trabalho pra você, cara. É... O combo de personagem. É como se fosse... Uma fida extra pra você. Tá ligado? Comparado com o que você tem. Então... Um bom combo de habilidades. Realmente vai te ajudar muito. E também não arrumar treta. No começo da partida. Aqui, rapaz. Fica na toa que eu fico na minha. Tranquilo? Não arruma treta no começo da partida. E... Calma. Qual é... Uma boa combinação de personagem? Qual é uma combinação... Comparada mesmo que eu vou usar aqui. Eu vou sair aí dominando a partida, cara. Dominando tudo. Cara. Essa combinação que eu tô usando aqui. Essa é a resposta. É a resposta pros seus problemas, cara. Pode ir. Eu mesmo vou passar logo duas vezes. Evelyn. Evelyn, beleza? Evelyn é aquela aqui. Essa daqui que eu tô aqui, ó. Que tem aqui. Tá vendo aqui, ó. Essa daqui da habilidade ativa. Que tem tipo esse negócio redondo aqui. Essa bola giratória. Como se fosse uma caia de pneu de moto. Ou bicicleta. Essa é a Evelyn. O que mais, calma? O Maxi. Maxi eu boto em toda a habilidade. Praticamente toda, cara. Eu nunca tiro esse personagem. Então, taca ali o Maxi também, beleza? Beleza, calma. É. Você falou aí. Evelyn de habilidade ativa. Habilidade passiva, Maxi. O que mais? Kairos, meu amigo. Novo personagem. Tá dominando tudo. Chegou, foi pra bagaçar, beleza? O Kairos. Ele simplesmente destrói o colete do cara. Tá ligado? E. Bem, bom. Se você destrói o colete do inimigo. Vai ficar muito fácil pra você derrubar ele. E é nessas paradas. Agora, sobrou um. O que mais que pode botar? Cara, é o seguinte. A mais importante, pô. Você já esqueceu, rapaz. Mas a mixa que a gente tá usando aqui até agora pra andar a moto. E já era. Segundo passo. Você chega aqui. Pega loot. Mas loot com força, rapaz. Pega o colete 4. Engroçador de capacete. É, rapaz. Ó, ó. O cara tá de sacanagem aqui, ó. É, bom. Quando acontecer isso, você já volta pro seu... É por isso que é bom você ter um carrinho, uma moto do seu lado. Que te ajuda demais. Cara, eu nem vi aquele doido chegando ali. Sai daquele doido. O cara é louco. Beleza? É por isso que é bom você ter sempre uma moto, um carro pra qualquer situação dessa. Você pegar, dar um fora e tchau, meu amigo. E tchau. Faz o inimigo aí comer poeira, tranquilo? Cara, aí lugares. Tem outros mercados ali também. Bora pro outro ali. Porque, realmente, o que você tem pra pegar de loot ali, você não pode pegar em nenhum outro lugar, cara. Não tão fácil quando tem ali. É ali que você vai gastar as moedas todo dia que a gente pegou no começo, beleza? Aquelas moedas que a gente pegou, rotacionando, cavando, desencavando todo o mapa de tesouro do jogo. É aqui que a gente vai gastar essas moedas, tranquilo? Relaxa. Quem entrar no lugar dois segundinhos ali pra pegar uma lojinha ali, não vai matar ninguém não, beleza? Não faz mal pra ninguém não. Cara, mas tem um cara me seguindo aqui, né? Quer prestar atenção? Ele tá me seguindo, esse moleque, ó. O cara tá me seguindo mesmo, bicho. Ó, ó. Beleza, mané. Calma aí, Hello Kitty, Hello Kitty Lir. É, o que o bicho vai vir aqui por cima, ó. Duvida quanto que ele vai vir. Falou, meu amigo. É, quem mandou, quem mandou, vem com a gente, rapaz. Vai pro cima, agora, Hello Kitty Lir. Olha, beleza, o gás já começa a atorar aqui. Corre, doido, dá tempo de pegar mais nada. Pegar a moto e dar o fora. Não atola não, Gatinha, pelo amor de Deus. Já era. Bora dar o fora daqui. Cara, o gás é arriscado. Por isso, beleza? Acontece alguma coisa. Não é só, se algum cara gostar de você, não é só o cara que tá contra você, não. O gás também tá contra você, beleza, ali. Te pegando. Te ferrando por dentro, beleza? Mas, cara, na sua partida não vai ser tão difícil assim, não. É muito difícil. Rapaz, essa partida, aquele cara ali, ele tirou a partida pra me seguir. É, rapaz. Ah, vai dar um fora pra mim. Eu quero pegar meu loot e os caras não deixam, doido. Em todo lugar tem gente. Beleza. Aqui vai dar nessa lojinha aqui, ó. Nessa lojinha aqui, as coisas é mais cara, mas também tem, beleza? Tem umas coisinhas aqui, ó. Chipzão. Rapaz, eu acho que eu tô ouvindo o passo, meu amigo. Use o fone bom. Ó, explodiram o negócio ali. Acho que explodir foi minha bota, não foi? Ah, seus caras safados. Cadê? Cadê a dola? A bala de tosse que tinha por aqui, doido. Aqui, ó. Tem um loot enterrado aqui, doido. É, assim, né? Beleza. Aqui também tem, ó. Ó, ó. Kit de reparo. Entalador. Tudo isso aqui vale muito a pena você comprar também, beleza? É só 100 moedas. Não vai ser nada pra você que tá rico. Aí, beleza. Agora vem, rapaz. Uh, e quase que pega no coquinho dele. É aquele ali, viu? Rapaz, uma doze dessa três no teu escuro. Vixe. Vixe. É, aqui o negócio deu ruim aqui. Mas, meu amigo, olha o tanto de pontos. Quando eu tô falando pra que você vai pegar elite, não é porque você precisa ganhar toda a partida, não. É porque o negócio é fácil mesmo, doido. Olha aí, ó. 32 pontos. Ainda ficamos top 7, melhores 10, uma killzinha e já era. Final da partida, vai de boa. Vai pra cima dos caras. Fica de boa. Espero todo mundo se eliminar pra você ir pra cima. Clica nesse vídeo agora que tá aí na tela que eu tô te esperando lá, beleza? Olha aí. Olha aí. Olha aí.